Vamos cantar, vamos adorar a Deus e você vai glorificar o Senhor nesta noite Olha aí, ó Aleluia, não canta quem não quer, não canta quem não quer Vamos lá, castigo, e vamos a propagar, aleluia Cante, igreja, cante, cante Aleluia 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 Ainda tem o cara aqui na frente, mostrava o cara aqui aí, então! Céu cru, é o Senhor! O Senhor cadê você cantando desta noite? O Senhor cadê você cantando desta noite? Não tem o cara aqui na frente, a igreja cante a sorte, A cruz do céu, e o Senhor cadê você cantando essa noite? O Senhor cadê você cantando desta noite! Aleluia! God blessa! Jesus, meu Senhor, A vida desceu sempre em começa meu altar, meus queridos. Senhor Almeida! Todos nós temos liberdade pra denorar a Deusapanção. Amor em ti, a tua vida, 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 a tua Amém. 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 Amém.